Os 90 anos da Justiça Eleitoral de Santa Catarina são o tema da exposição aberta no hall da Assembleia Legislativa. Aqui o público vai conferir painéis com uma linha do tempo e informações sobre a trajetória da Justiça Eleitoral do Estado e também ver de perto urnas antigas, utilizadas a partir de 1945, como a de madeira e a de lona, assim como os primeiros aparelhos eletrônicos que entraram em operação. Uma forma de conhecer como os processos de votação e apuração evoluíram ao longo dos anos. Santa Catarina tem uma grande parcela na evolução do processo eleitoral no Brasil. Nós temos aqui a oportunidade de conhecer a urna de madeira, que foi utilizada por um longo período no estado de Santa Catarina, a urna Fechecler, depois a urna de lona, polipropileno, até chegar no modelo que nós adotamos em Santa Catarina, em 1991, pela primeira vez, em Cocal do Sul, quando fizemos a emancipação de Uruçanga, e também de outros objetos que culminaram depois com a urna eletrônica, em 1996, e que está no ar há 26 anos sem nenhuma fraude comprovada. Presente na abertura da exposição, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Leopoldo Brigman, lembrou que a iniciativa também faz parte de um entendimento formalizado com o Parlamento Estadual, que prevê a auditoria das urnas usadas nas eleições deste ano. Dia primeiro, que é um sábado, faremos o sorteio de 27 urnas, que serão auditadas aqui dentro da Assembleia Legislativa no domingo, ou seja, a apuração do voto manual para a urna eletrônica para se fazer a auditagem ao final da tarde. E por conta desse convênio, a gente trouxe toda a história do Judiciário Eleitoral, que fez 90 anos este ano, e trouxemos as três urnas que nós temos na nossa vida como história, que é a urna de madeira, de lona e a urna eletrônica. Já o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Skudlark, ressaltou que a parceria entre as duas instituições é uma prova de confiança do Parlamento catarinense no processo eleitoral. Nós confiamos na justiça eleitoral, na nossa justiça, que foi pioneira em vários avanços, e que agora, nessa parceria com a Assembleia, quer levar a toda a população esse mesmo sentimento. Mostrar a história, mostrar a credibilidade e a confiança que a população tem, que o resultado seja efetivamente a vontade popular representada. A mostra segue aberta ao público até o dia 30 de outubro e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das sete horas da manhã às sete da noite.